Três vezes bicho, bicho de América, vai e vence a Jandurão! João Ricardo Vieira levou pra fora no Bregalde da Califórnia, entrou na Vamanjão! Vem como ele avaré! João Ricardo Vieira fazendo o que sabe! As canções do jogo e pula fora! Daqui da frente ele é assim, eu... João Ricardo Vieira pode aplaudir ele aí! João Ricardo Vieira, sem dúvida alguma, um dos caravóis mais técnicos do Rodeio Mundial! Na temporada de 2019, talvez um dos que seja o que tenha ganhado a maior quantidade de dinheiro nos Estados Unidos! E o João, o João muda por amor, porque ele não precisava nem estar mudando aqui hoje, mudou machucado na final! Mas tá aí ó, queria agradecer ao João de coração, todos os convites que a gente faz a ele!